Paz e graças a todos, olá meus amigos do youtube, estou aqui de novo para compartilhar com vocês, vou mostrar agora aqui a explantação que eu tenho aqui no meu quintal, no vaso, vou estar mostrando para vocês e compartilhando com vocês beleza? vamos lá, dar uma olhada na nossa explantação começar daqui, aqui tem um pezinho de mastruz que eu consegui, trouxe lá de Inverel da casa do irmão Fernando, pezinho de mastruz, é muito difícil achar essa espécie aqui na Austrália, mas eu achei, aí tem esse pé de urucum colorau que alguns falam, tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, pé de jaca mole, cinco mudas, tem aqui um pezinho de abóbora, abóbora de árvore, que é abobrinha paulista que eles falam, tem uma abobrinha aqui ó, tem aqui um pé de maracujá amarelo, tem aqui um pé de lavanda, tem aqui um pézinho de quiabo roxo, tem mais até, rapaz, tô até vendo a lagarta ali, nem tinha visto, tá comendo o quiabo lá ó, tá vendo lá ó, olha lá ó, olha o tamanho dessa lagartinha aí, deixa ela comer o quiabinha aí, depois eu vou pegar ela, tá vendo aí, tem o quiabinho roxo que foi o marrotado que me deu a semente, eu plantei, tem outro aqui ó, tem mais ali, tem outro pézinho aqui, tem esse pézinho de pimenta aqui ó, o tanto que tá carregada, pimenta de cheiro ó, pimenta lá do Goiás, ó o tanto que tá carregada, um pézinho só ó, peraí, carregadinho ó, peraí, aí junto dele aqui tem um pé de pimenta de cheiro, também é redondinha, que essa daqui é igual a pimenta bordinha, só que não é bordinha não viu, pimenta de cheiro, aqui tem um pézinho de quiabo, aqui tem um pézinho de, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis pés de couve russa, aqui é uma espécie de couve ó, ó, uma espécie de couve, essa aqui é um pedinho de couve gigante, eu tenho outro grandão ali ó, olha a grossura aqui, pé lá, eu já comi ele, pelei ele todinho, já comi, aqui meu, a minha, a minha plantação de alfá já tá chegando no final, eu tô deixando esses aqui pra, sementar, já tem uma sementinha aqui ó, pra mim tirar a semente, a semente veio do Brasil, semente de alface, tem aqui o pé de mandioca, os pés de milho aqui ó, tá vendo aí? Pé de milho, aqui, logo aqui eu tenho um pé de pepino, ó o tamanho desse pepino aqui ó, ó aí ó, já tá no ponto de tirar já, fazer uma salada, aqui é o pé de couve gigante que eu falei pra você, né, a grossura do trono do bicho, ó, ele tá subindo aqui ó, já comi bastante folha dele, aqui um pé de pimentão, já acabou a produção, agora tá brotando de novo, aqui tem mais pé de mandioca, aqui tem um pézinho de caju, caju amarelo, aqui eu tenho mais pé de mandioca, aqui tem uns pé de tomate, que eu mostrei no outro vídeo pra vocês ó, já comi tomate aqui demais da conta e, agora tá, esse fim de semana eu já tirei, tá bom tirar de novo ó, tá vendo aí? Tá chegando no final da produção dele já, aqui tem mais pé de mandioca, aqui no meio tem um pé de amora, aqui ó, uma mudinha de amora que eu plantei ali no vaso, ó, vou ter que tirar dali que tá dando sombra já da mandioca, lá no fundo tem um pé de boldo, no fundo tem um pé de boldo, aqui tem um pé de tamarino, tem um pé de morango, outro pézinho de quiabo roxo, né, um pézinho de pimenta longa, aqui pessoal, aqui tá um pézinho, uma semente de cajuí, é um caju de cerrado, é um cajuzinho bem pequenininho, foi um colega nosso que veio do Brasil de férias agora e trouxe a nossa amiga Raquel, aí eu plantei aqui ó, vamos ver se ele vai nascer aí né, pelo jeito ele já tá começando a germinar, vamos esperar o resultado aí, aqui tem um pézinho de, um pé de coco, que eu tô trabalhando nele aqui, tipo pra fazer tipo um bonsai, aqui tem um pé de almeirão, né, aqui tem um pé de café que já florou duas vezes, o ano que vem já é a parte da, da, dos frutos né, lá atrás tem um pé de arruda, pé de arruda, ali tem um outro pé de couve, é uma couve diferente também, lá dentro tem um pézinho de, um pé de salsa, aqui outro pézinho de jaca, aqui vocês que acompanham o canal lembra, aquela estaquia de limão rosa, até eu coloquei aqui, esse, esse brotinho aqui é um brotinho de, de pocã, que eu fiz estaquia também e pegou, aqui, esse aqui é um pé de, de pitanga, pé não, várias mudinhas de pitanga que eu plantei aqui, não mudei ainda, aqui é o pé de jaca, aqui é o pé de, pé da fruta do conde, é um pé de abacaxi ali, outro pézinho de pitanga ali, pé de tamarina aqui, que eu fiz o porquê aqui, para mim tirar outra muda, aqui é o porquê, ó, pézinho de manga, a jabuticaba que o meu amigo Rogério trouxe lá de, de cassino para mim, pézinho de pimenta aqui, tá assim pessoal, mas eu tô tratando dele, eu tô passando remédio aqui, ele já tá melhorando, saiu o ácaro né, um pézinho de babosa, pé de abacaxi também, que eu fiz um porquê nele aqui, ó, esperando o resultado, aqui eu tenho o meu pezinho de goiaba, que tá carregado pessoal, olha só, olha o tamanho desse pé, eu vou filmar meio de longe, ó, olha o tamanho desse pé, ele é um metro, um metro e vinte mais ou menos, olha as goiabonas aí, ó, ó, tá carregadinho, aqui tem mais um pé de, dois pézinhos de manga, mais abacaxi, um pé de giló aqui pessoal, olha o giló, já tá bom de coer, semana passada eu tirei para, com a colega nossa, lá de Brisma, e já tá bom de tirar de novo, ó, tá cheio de gilózinha, aqui tem um pé de feijoa, logo atrás do pé de feijoa, tem um pé de limão, Taiti, que eu tenho que tirar daqui, que tá dando muita sombra, ele tá vindo com muitos brotos e tá muito sombreado, e aqui eu tenho um pé de nectarina, esse aqui é um pé de nectarina, um pézinho de abuticaba aqui também, que eu trouxe a sementinha lá do Monte Goto, outro pézinho de abacaxi, esse aqui é um pézinho de blueberry, um pézinho de laranja, que tá com as laranjinhas aí, ó, esse aqui é um pézinho de araçá roxo, araçá roxo, quando eu mostrei no outro vídeo pra vocês, tá floradinho, ó, agora aí, ó, tá carregado, tá vendo aí, ó, araçá roxo, aí logo aqui tem outro pé de abacaxi, aqui outra mudinha de manga, que é um mudinha de pocã, que eu fiz através da semente, esse aqui é o pézinho de pocã, que é um brotinho que eu tirei daqui lá, que tá naquele baú lá, que eu mostrei pra vocês, esse aqui é um pézinho de pocã esse aqui, ó, esse aqui é outro pézinho de goiaba, ele não, esse aqui é o que eu mostrei no vídeo pra vocês, que eu tirei o pé de orégano que tava sugando ele, e agora ele tá desse jeito aí, vamos ver se ele vai produzir, já é pra tá produzindo já, esse aqui é um pézinho de goiaba tailandesa, desse tamanho, pessoal, aqui, ó, ó o tamanho que ele tá aqui no balde, e ó aqui, ó, já tá começando a produzir, desse tamanho, tem um que eu acho que uns 60 centímetros, esse aqui é outro pé de laranja, uma laranjona ali, ó, uma laranja aí, outro pé de laranja, aqui outro pé de manga, esse aqui é um pézinho de palmeira real, esse aqui é um pé de goiaba gigante vermelha, tá, é uma muda nova, e esse aqui é um pé de figo, tá carregado também, ó, tem bastante figo, ó, pé de figo, esse aqui é um pé de pimenta, uma pimenta longa, é bem compridona, é longa, é, desculpa, esqueci o nome agora, esse aqui é longa, ela é grande, né, é compridona, outro pé de pitanga, outro pézinho de goiaba tailandesa, esse aqui, deixa eu ver se tá florando, se tem alguma flor, esse aqui não tem nenhuma flor ainda não, né, aqui um pézinho de pimenta, esse aqui é um pézinho de, de acerola, que eu consegui comprar aqui também, é difícil achar, esse aqui é um pé de alecrim, tá bonito, outro, outra mudinha de goiaba, goiaba gigante, vermelha, esse aqui é meu pé de, de amora silvestre, eu tô enrolando ele aqui nesse, nesse estaleiro aqui, eu vou só rodeando ele aqui, porque ele, ele anda demais, ali atrás tem duas mudinhas de jabuticaba aqui, no balde tem essa aqui, tem aquela outra ali, aqui tem outro pé de fruta do conde, aqui é um araçá amarelo, é outra qualidade, araçá amarelo, aqui é outras mudinhas de pocã também, que eu fiz tudo de semente, pessoal, essa aqui, essa aqui, aquela ali, essa aqui é um pé de gabirova, tem esse, e tem aquele dali também, aquela outra mudinha, aqui atrás tem um pé de manga, ou de manga não, de jaca, desculpa, pé de jaca, aqui tem aquele nosso famoso, pé de limão rosa, que eu fiz ao porquia, tá vendo aqui, ó que bonito que ele tá, aí ó, esses brancos aqui, pessoal, é tinta latex, né, que a gente pinta na onde você faz a poda, pra não dar fungos, não dar esse tipo de coisa, né, e aí, foi isso aí, outro pezinho de goiaba tailandesa, ó esse aqui, pessoal, ó que coisa linda aí, né, goiaba tailandesa, ó o tamanho do pé, nem, esses galinhas aqui, não aguentam não, você, aquela goiaba tá quase quilo, só que ela tem que amarrar, né, tem que amarrar, fazer uma destaca, ela é amarrando as bichas aí, senão não aguentam, não segura não, aí aqui, tem um pé de amora, pessoal, esse pézinho de amora aqui, ó, tá bonita, tá no vaso também, ó, ali tem um pé de, lixias, que é uma mudinha de lixia, isso aqui é, eu chamo de sagribórdia, essa coisinha aqui, eu já comi bastante isso aqui, já tá chegando no final da produção, não chega no final da produção, eles morrem, depois as frutas que caem no chão, nasce tudinho e vem de novo, aqui é um pézinho de, esse aqui é o, aquele, limofinga, que o povo fala, aqui é outro pézinho de goiaba tailandesa, já tá me soltando um, uma goiabinha aqui, tá começando a produzir também, aqui nós temos, um pé de caqui, tá aqui também, esse aqui também, pessoal, aquele famoso, estaquia que eu fiz, que vocês lembram aí, ó, vocês que acompanham o canal, lembram? É uma estaquia do limão rosa, tá bonito demais, tá, coisa linda, e ali atrás nós temos um pé de, de fruta do conde novo, aqui nós temos a nossa cebolinha, nós temos o nosso pé de pimenta, né, aqui eu tenho as, é, hortelã, aqui eu tenho o outro pé de, é, gabirova, aqui tem o pé de fun, aqui tem a nossa, a nossa pirâmide aqui, pessoal, do pé de pimenta, tá vendo aí, tá bonita, soltou um broto aqui, ó, já soltou mais um broto pra cá, ele tá rodeando aqui, ó, tá ficando coisa linda, eu tenho que comprar outra telinha, essa aqui, pra mim fazer outra parte de cima, pra ele tá subindo mais, aqui tem outro pé de pimenta, aqui tem várias mudinhas de fumo, pessoal, eu tenho que colocar num saquinho, eu vou vender essas mudinhas de fumo, que o que eu quero, a minha intenção é ficar só com dois pezinhos, pra mim, pra mim fazer inseticido natural, né, com as, com as folhas do fumo, aqui tem outro pézinho de pimenta, essa pimentinha aqui, pessoal, é uma pimentinha, ele chama cabacinha, ela dá um formado, uma cabaça, essa pimenta, aqui nós temos graviola, tá vendo aqui, tá germinando já, graviola, aqui nós temos outras mudinhas plantadas ali, aqui o pézinho de fumo já tá, florando já, tem mais fumo ali, esse fumo aqui, pessoal, eu, eu, eu pensei que não ia nascer, eu joguei esse saquinho, tudo indo em um balde, nasceu tudo, olha aqui, nasceu tudo, eu nem pensei que eu nasci, eu pratei a primeira vez, uma sementinha, não nasceu, aí eu falei, esse trem não vai nascer não, eu jogaria nesse balde aqui, se nascer, nasceu, e no fim nasceu, foi tudo, aqui nós temos um pé de berinjela, aqui nós temos um pé de manga, que eu fiz um pouquinho, pra tirar essa parte de cima aqui, esse gai de cima, esse aqui é aquele, que eu tirei três mudas, eu tô tirando mais uma aqui, outra aqui, depois esses brotos aqui, eu vou fazer muda também, aqui, nós temos outro canteiro de cebolinha, né, aqui nós temos esse outro tipo de couve, incrível pessoal, essa couve que é meira, dá umas cabeçom aqui, ó, e vai soltando as folhas, tem esse, tem esse aqui, tem aquele outro ali, ó, tudo é couve, tem outro pé de fumo aqui, ali tem as minhas plantinhas na estufa, tá tudo na estufa ali, eu guardo no enraizamento, aqui nós tem mais, ó, mudinha de fumo, ó, vou colocar pra vender no Gumtree, porque tem muito, eu só vou ficar com os três pezinhos só, eu nem pensei que ia nascer tudo pessoal, mas nasceu foi tudo, aqui, esse aqui é um, é um caqui que germinou, um pezinho de caqui, e aqui tem outras, outras sementes aqui, eu guardando a germinação, né, lá atrás tem o pé de mamão, essas, essas mudinhas de mamão, é mamão anão, eu comprei, veio da Tailândia, e aqui, essa aqui também, é o mamão anão, aquelas mudinhas aqui, é graviola, as mudinhas aí, é graviola, e tem mais mudinha na cena aí, gente, tem mais aqui, esse aqui, ó, as mudinhas de tomate, que eu tô fazendo pra plantar lá, naquele canto, aquele lá, e essas outras mudinhas aqui, é, é como, é a chicória, mudinha de chicória, e aqui é a cebolinha pessoal, tá vendo aí, aquela cebolinha, como eu fiz o vídeo pra vocês, tá bonita, tá só que cresce, e esse aqui também, aquele outro, que está aqui, que eu fiz, já tirei a parte de cima, como eu ensinei pra vocês aí, só esperando a parte do enraizamento, enraizamento completo aqui, que ela só tá, com uma raizinha aqui, né, e aí, ela já tá, se alimentando bem, agora, pegando o sol, interino, e agora, só vou aguardar, o enraizamento completo ali, pra mim, tá passando ela pro vaso, beleza, então pessoal, é isso aí, tem mais isso aqui também, ó, isso aqui é um pé de machixe, pessoal, machixe liso, eu nunca tinha visto não, aí um colega meu, conseguiu a semente, aí trouxe pra mim, e eu plantei aqui, já tá assim, aí eu vou ver o que vai dar, tem mais dois pés de mandioca aqui, essas mandioca aqui é diferente, de outra qualidade, a tem um pézinho aqui, que eu não mostrei pra vocês, é de carambola aqui, ó, tem uma aqui, as carambolinhas pra cá, acho que tem outra bem, cadê outro aqui, a outra carambolinha aqui, né, tem outras aí, tem as florzinhas aí, tá aí no vaso, né, pessoal, dá um, um close aí tudo, eu acho que eu mostrei tudo, o que nós tem aqui, no quintal, o interessante, essas goiabas, goiabas tailandeses, pessoal, desse tamanzinho, já tá produzindo, você viu que ela lá, tem duas, né, é incrível, e essa ali também, é o tanto que ela tá carregada, ó, aí ó, coisa linda, bonita demais, né, então pessoal, isso aí que eu queria, mostrar pra vocês, a minha plantação aqui no quintal, e o espaço aqui é pouco, hein, pessoal, e pra vocês verem que com pouco espaço, você pode plantar muita coisa, né, e se, se imagina só o tamanho desse pepino aqui, ó, aqui pra você ver, tamanho do bitelo, pai, mas esses, esses coisas desenvolvem rápido demais, né, porque esse dinho tá pequenininho, olha o tamanho que ele tá, mas tá bom então pessoal, tudo de bom pra vocês aí, se vocês gostou do vídeo, gostou do quintal aí, dá um like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e um abraço, fica com Deus.